A Patrícia Piaça, ela está no Corpo de Bombeiros e vai trazer pra gente informação de como é que foi esse trabalho, né? Como é que foi esse trabalho e até também a quantidade, várias viaturas, várias equipes foram mobilizadas para atender a essa ocorrência. Patrícia, bom dia pra você. Olá, Luares, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Pois é, Luares, infelizmente a gente começa com essa triste notícia da morte da Laura Graziella, né? Ela que era uma das ocupantes dessa aeronave e acabou não resistindo aos ferimentos. Luares, a queda do avião aconteceu ontem quase ali por volta das 5 horas da tarde no setor Santa Genoveva, uma região de chacras. Essa aeronave caiu dentro de uma chacra, lá onde tem um mato alto, uma região de brejo, né? Várias viaturas, cerca de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas pra lá, até porque não se sabia a proporção desse acidente. Mas quem vai dar os detalhes pra gente desse trabalho feito ontem lá no setor Santa Genoveva é aqui o Tenente Coronel Vinícius. Conta pra gente como que foi esse trabalho, a gente esteve lá, viu que é uma área também de mato alto, de brejo. Isso dificultou o resgate também? Bom dia. Bom dia, bom dia, Luares. Sim, a ocorrência entrou inicialmente para o Corpo de Bombeiros, sendo um acidente aeronáutico, uma aeronave caída fora da área do aeroporto. Então nós deslocamos rapidamente e o primeiro passo nosso foi localizar a aeronave, que ela caiu numa região de mata, no fundo de algumas chacras daquele setor. Então nós localizamos. Pra chegar até lá foi complicado, porque tinha, como você disse, mato alto, brejo, tivemos que pular muro pra levar os equipamentos. E aí fizemos o acesso, iniciamos os procedimentos de primeiros socorros na vítima, Laura, tentando a estabilização dela ainda no local e depois iniciamos a retirada dela da aeronave, porque ela estava presa às ferragens. A gente tem um vídeo, inclusive, que a Laura parece consciente, até conversando ali, mas a gravidade do ferimento na perna era grande. Já era possível perceber isso ali no momento? Sim, o ferimento da perna dela pegava toda a extensão da perna dela, do pé ao final da coxa. Ela estava consciente, inclusive, ela foi na viatura até a chegada do hospital consciente, conversando, passando alguns detalhes para a equipe médica que estava assistindo ela. Então ela ficou o tempo todo acordada e conversando conosco. Ela contou detalhes de quem? Porque a gente tem os dois manches ali, né, nos dois lados. Ela contou quem estava pilotando, quem estava sob controle, se de fato ocorreu uma panha. Ela chegou a dar algum detalhe do acidente? Olha, por ela estar um pouco confusa, né, devido ao acidente, à gravidade dos ferimentos, ela não chegou a comentar como que foi que aconteceu, se seria ela que estaria em piloto em comando ou se o outro estaria em piloto em comando. Ela não entrou nesses detalhes. Agora, o Vitor, chegou a conversar algo do tipo também sobre o acidente? Bom, ele conversou após o acidente, né, com as equipes. Entretanto, eu estava participando da equipe de resgate, não tive esse contato com ele e não peguei essas maiores informações. Agora, a gente vê que o tanque provavelmente estava cheio, né, que eles estavam decolando daqui para voltar para Brasília. Se não fosse essa região de brejo, poderia ter acontecido algo pior como uma explosão? Olha, realmente, aparentemente, tinha combustível no local, né, inclusive nós tivemos bombeiros que tiveram queimadura química nos pés, em virtude do encharcamento ali do coturno, em contato com o combustível. E, com certeza, numa região urbana, né, poderia sim causar uma explosão, um incêndio ali devido à quantidade de combustível. Os primeiros socorros ali na Laura foram feitos rapidamente, inclusive com torniquete, todo o cuidado foi tomado para esse deslocamento até o hospital, que foi rápido também, né? Sim, o atendimento foi de excelência, né, nós fizemos inicialmente o suporte básico e depois, com a chegada do médico na cena, ela teve assistência de suporte avançado no local, com aplicação de torniquete, reposição volêmica. Ela foi muito bem estabilizada no local, desde a nossa chegada no local. Tá certo, muito obrigada pelas informações. O Laura, eu estive durante toda a manhã lá no local deste acidente, conversei com moradores que falaram que realmente esse resgate, ele foi muito rápido. A chegada do corpo de bombeiros, apesar da dificuldade ali da área, esse resgate, ele foi rápido. Mas, infelizmente, a Laura estava perdendo muito sangue ali por conta do acidente, foi o lado mais danificado da aeronave, né? As peças, a fuzilagem acabou atingindo ali toda a perna direita dela. Ela passou por um procedimento no gol, mas, infelizmente, não resistiu. A gente presta solidariedade também a toda a família, né? E agora, por volta das 10h30 da manhã, a equipe da Cenipa esteve lá no local do acidente, os técnicos, perdão, estão lá neste momento fazendo a perícia dessa aeronave para só assim depois liberar a retirada deste avião. Um responsável pela empresa fabricante da aeronave também está lá no local acompanhando esse trabalho da Cenipa. Ô, Patrícia, só para a gente situar, pelo que a gente percebe ali, esse acidente foi bem próximo, né? Aquele parque Leolídio Ramos Caiado, próximo ao centro de treinamento dos bombeiros, é isso mesmo? O Olares pediu só para a gente situar aqui, se esse acidente foi perto do centro de treinamento dos bombeiros, ali perto de um parque também, é isso? Não, ele ocorreu ali perto do Clube Ferreira Pacheco, tem uma certa proximidade com a nossa academia de bombeiros.